O cara vai Acho que eu tô com muita mais crosshair aqui eles Ah, ele vai pro Twitter Eu vou pro Twitter Chaser VLR, tá ligado? No Twitter, Chaser VLR, rapaziada Fim igual bater no chat, tá ligado? Na hora que eu... Força a amarela, tá? Ah, dois bombings, dois bombings Fota aí, bombings Fota aí, bombings Fota aí, bombings Bombing aqui, eu dry Eu tenho esse spike Um CT e um bombings Bombing Bom, meus leões Que bom, meus leões Vêm… E aí An